Rapaz, Senhor, igreja, prazer imenso estar aqui nesta noite, pega de surpresa, irmãos. Já é um amigo do coração, mais de 20 anos, né, João? Bem mais. Nós estamos velhos não, tá, irmão? Nós somos novos. Mas tem bastante tempo, né? Trabalhamos juntos, fazendo a obra do Senhor. E essa foi a noite que o Senhor nos preparou para estarmos aqui. Para adorar o Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E Ele está presente neste lugar. Quantos já sentiram o dono de tudo que chegou aqui? Levanta a mão, adora Ele, exalte Ele. Vamos adorar ao Senhor. Vamos lá, músicos? Quantos creem que Ele está operando e não vai deixar assim, não? Quantos creem que Ele já foi lá na tua casa e já decretou a tua vitória? Quantos creem que você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus? Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, Deus, entra no meio do fogo e te faz vencedor. Acima de tudo e de todos, Ele é o Senhor. Sua honra e a sua glória, Ele não dá pra ninguém. É Deus, Deus, ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir. Homem mesmo, mesmo estando morto, Ele faz ressurgir, pra mostrar a grande autoridade das Suas mãos. Oh, aleluia! Ele é bem maior do que todo mundo, Jesus é também dono de tudo. Ele é pra até mesmo sem mexer, senão, Ele passa e sofre de tirar todo mal. Ele mata, Ele fere, Ele também faz viver, porque tem autoridade, é o povo do poder. Ele pega o derrotado e faz o vencedor, não matai, vencedor, guiado, se ama. Porque, olha, Senhor, alabandarai, oh meu Deus. Não pode nem por brincadeira desafiar. Não pode nem por brincadeira, mas Ele é muito poderoso, e alto igual não há. Hoje Ele vai virar essa vigília, a pela perna, alabandarai, é Deus. Ele usa o homem com a queixada, a Ele mata-me. Foi Ele, quem tocou nas águas, e o mar se abriu, e o povo atravessou o seguro. Foi pela fé, levante a tua mão e adorei. Ele é bem maior do que todo mundo, Jesus é também dono de tudo. Ele é bem maior do que todo mundo, Jesus é também dono de tudo. Ele mata, Ele fere, Ele também faz viver, porque tem autoridade, é o povo do poder. Ele pega o derrotado e faz o vencedor, não matai, vencedor, guiado, se ama. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele opera até mesmo. Ele está indo, Ele está indo, Ele está indo, Ele tem, Ele tem, Ele tem, Ele tem. Ele pega o derrotado. Porque ele é Senhor Levante a tua maldade Levante a tua maldade Porque ele é Senhor Ele opera até mesmo É sem deixar sinal Ele tá indo na tua casa E desfazendo todo o mal Ele mata, ele fere, ele faz viver Ele tem autoridade, é dono no poder Ele pega o derrotado e faz o vencedor Pra mostrar a imensidade Só o que há no céu É mal Porque Ele é Senhor Glória a Deus